E nós estamos aqui já preparando o TVLW Notícias desta segunda-feira, dia 17 de julho. E nós já podemos trazer alguns destaques para você, entre eles, as últimas informações do caso do padre Ayrton Freire e como fica a situação da Fundação Terra a partir de agora. Também nós vamos falar sobre um carro oficial que bateu na porta da Delegacia Civil de Afogados da Ingazeira, direto da cidade de Sertânia, uma denúncia de maltrato de animais. Também com o Vitor Lima, as notícias da última rodada de futebol deste final de semana. Isso e muito mais você acompanha a partir das 18 horas na TVLW. Legenda Adriana Zanotto